Ter uma lista enorme de ficheiros para renomear dá uma grande trabalheira. Estar a escrever o nome de cada ficheiro manualmente é obra. Mas há uma forma muito simples e automática de fazer. Basta um pequeno programa totalmente gratuito e que funciona que é uma maravilha. O programa chama-se AntRenamer. Procura por esse programa na net, faz o download e instala. É bastante simples. O programa está cheio de funções, mas vou só explicar a forma mais simples de renomear vários ficheiros de uma vez só. Abra o programa e adiciona todos os ficheiros que queres renomear. Em Actions, escolhe a opção Take Names from List, que significa usar os nomes da lista, e escreve os nomes ou copia e cola neste espaço, se já os tiveres num programa de texto. Coloca cada nome novo numa linha. Escolhe a opção Go e está feito. Todos os teus ficheiros estão com os novos nomes. Espero ter ajudado. Subscreve ao meu canal, porque de vez em quando vou dando mais dicas deste género. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti